Música Eu muitas vezes cheguei a duvidar do que os professores falavam para fazer, o próprio Fábio falava assim, faz isso, isso e isso. Então, poxa, será que é verdade mesmo? Então eu sou meio que um aluno teimoso, eu procurava não escutar essas orientações. Mas depois eu caí na real, poxa, eu vou seguir, só vou fazer o que ele está me pedindo fazer. E deu super certo, os assuntos foram entrando na cabeça, na mente, foi assimilando de fato os assuntos, deixava até mais interessante o estudo. A gente pensa em desistir porque tem que conciliar trabalho, os fazeres de casa, aí bate o cansaço, o desânimo. Então chega aquele momento do dia que a gente pensa assim, pô, será que vale a pena mesmo seguir? Será que vale a pena gastar horas e horas do dia sentado aqui? Mas a gente tem que vencer, aquela questão do lobo negro e o lobo branco. A gente tem que alimentar o lobo branco sempre. A gente tem que alimentar o lobo branco. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos continuar evoluindo na legislação do Ministério Público do Estado do Amazonas a Lei Complementar nº 11 de 93, a Lei Orgânica do MPAM. Agora, vamos iniciar uma parte extremamente importante na tua preparação, que é a parte do regime disciplinar. Vamos falar de deveres, vamos falar de vedações, infrações disciplinares, procedimento administrativo disciplinar e várias situações interessantes para fins de prova. Vamos lá, está aí, do regime disciplinar. A primeira parte que a gente vai falar é dos deveres e das vedações. O que deve o membro do Ministério Público fazer, a gente vai verificar. Você vai ver que na evolução da aula, se ele descumprir esses deveres, ele vai ter esse tipo de penalidade. Se ele praticar uma dessas vedações, ele vai ter esse tipo de penalidade. Então, isso é importante, você fazer essa correlação, porque isso vai ser extremamente interessante para fins de questões de concurso público, que é o que nos interessa. Vamos iniciar aqui a parte dos deveres dos membros do Ministério Público. Quais são os deveres dos membros, professor? Os deveres dos membros. É claro que a gente vai colocar só alguns aqui, entre outros que estejam previstos em lei. A gente vai colocar aqui só alguns, entre outros que estejam previstos em lei. Claro, é dever do membro do Ministério. Você vai ver muita coisa lógica aqui. Manter conduta ilibada e irrepreensível. Professor, mas isso é só em relação ao trabalho dele? Ele tem que manter com luta ilibada e irrepreensível, tanto na sua vida pública, no seu trabalho, quanto na sua vida privada. Você não pode, você não vai ver aí membro do Ministério Público sendo preso, aparecendo na mídia, cheirando pó, pegando puta, tá? Você não vai ver ele sendo pego fazendo isso, né? Eles pegarem ele fazendo isso. Por que, professor? Porque ele tem que manter uma conduta socialmente ilibada e irrepreensível, tá? Tanto no seu trabalho, tanto na sua vida pública, quanto privada. Vamos botar aqui, tanto na sua vida pública, quanto privada. Ah, professor, significa que ele não pega a ponta, não tira a onda. Ninguém pega ele fazendo isso, beleza? Também, zelar pelo prestígio dos poderes. Os poderes, poder executivo, judiciário, legislativo, tá? E também do Ministério Público. O que mais, professor? O que mais, professor, é indicar ali os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos. É dever ele indicar os fundamentos jurídicos, ou seja, a sua fundamentação jurídica de seus pronunciamentos. Tá? De seus pareceres, enfim. O que mais, professor? É, professor, obedecer rigorosamente os prazos processuais. Tá? É claro. Se tiver algum atraso, professor, porque o membro do Ministério Público não foi intimado pessoalmente, aí ele vai justificar esse atraso. Vamos colocar aqui também, observação importante, justificando os motivos de eventual atraso. 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 Beleza? O que mais? É dever de membro do Ministério Público usar ali, obrigatoriamente, as vestes talares, tá? Nas sessões ali do Colégio de Procuradores e no julgamento esperante os tribunais. Inclusive, falei pra vocês, a vestimenta talar própria ali do membro do Ministério Público no tribunal do júri. Então, vamos colocar aqui, quando for obrigado a usar as vestimentas talares, ele tem que usar. É dever dele, tá? Usar. Na sessão ali do Colégio de Procuradores. Nas sessões de tribunais, incluindo aqui, o júri, tá? Situações de tribunal do júri também. Beleza? Vamos lá. Desempenhar ali com zelo e presteza as suas funções. Declarar-se ali suspeito ou impedido naquelas situações ali, naquelas situações de vedações, que a gente já trabalhou aí, no finalzinho da aula de organização do Ministério Público. Beleza? Então, ele vai se declarar, declarar-se suspeito ou impedido de se manifestar em determinado processo. No final exemplo, professor, tudo bem. Caso uma das partes do processo seja seu cônjuge, por exemplo, ou ele tenha interesse na causa, tá? Ou ele tenha atuado anteriormente como procurador, como autoridade policial, enfim, de alguma forma na causa ele tenha atuado anteriormente. Beleza, só esses deveres tá fácil. Não tem mais deveres. Deveres. Tá? Deveres. E aqui, entre outros previstos em lei. Entre outros previstos em lei. Declarar suspeito ou impedido, a gente colocou na última, aqui, é adotar as providências cabíveis quando ele se deparar com alguma irregularidade. Irregularidades. Que ele, né, perceba ali no exercício do seu cargo. Residir na comarca que ele trabalhar, tá bom? O cara reside, ele trabalha aqui no interior do estado do Amazonas, ali em Canutama, por exemplo. Tem que residir em Canutama. Salvo situação onde o PGJ possa autorizar a saída dele, tá? Ele residir em outro local. Vamos colocar aqui. Residir na comarca que ele for titular. Aqui um salvo. Se o PGJ autorizar. Que ele resida em outro local. Então, autorização expressa do Procurador-Geral de Justiça. Quais são os outros deveres, professor? Vamos lá. Tratar com urbanidade as partes. Tratar todos com urbanidade, né? E urbanidade as partes. Atender com presteza as solicitações de outros membros do MP. De outros membros. Prestar assistência judiciária onde não houver órgão próprio. Assistência judiciária e orientação jurídica. Aqueles locais que não tem um órgão próprio. Por exemplo, aí que não tem a defensoria pública. Guardar sigilo funcional. Sigilo funcional. Acatar as decisões dos órgãos administrativos. Tudo é dever. Acatar as decisões dos órgãos da administração superior do MP. representar ao PGJ irregularidades que ele verifique ali no desempenho de suas funções também. representar ao PGJ sobre irregularidades que afetem ali o desempenho de sua função. também tem o dever de encaminhar ao corregedor geral de justiça. os pedidos de arquivamento, tá? Os pedidos de arquivamento tem que ser enviados ao corregedor no prazo de 48 horas. Arquivamento de quê, pessoal? De inquérito policial. Beleza? Vamos colocar aí. É dever também de membro do Ministério Público, entre outros, que a lei possa dar. encaminhar em 48 horas ao corregedor geral ao corregedor geral de justiça corregedor geral, perdão, do Ministério Público os pedidos de arquivamento. Tem que ser enviados ao corregedor geral de justiça os pedidos de arquivamento de IP de inquérito policial, tá? Atender ali aos interessados a qualquer momento nos casos de urgência a qualquer momento em caso de urgência dedicar-se plena e exclusivamente às atribuições ali afetas ao Ministério Público exclusivamente às suas atividades ali, tá? Dentro do Ministério Público identificar-se em suas manifestações funcionais toda vez que ele se manifestar vai estar lá o nome, tá? Vai estar escrito ali o nome do promotor ou procurador de justiça que se manifestou identificar-se porque é dever dele identificar-se em manifestações funcionais permanecer no fórum ou no prédio no local onde ele trabalha ali, tá? no fórum ou no prédio onde funcione a sua procuradoria como eu falo, sua procuradoria onde ele exerce, tá? procuradoria participar quando designado, tá? do colégio de de órgãos, né? comissionados e colegiados onde a sua presença seja necessária então vamos colocar aqui participar claro, quando designado de comissões e colegiados beleza comparecer as reuniões dos órgãos colegiados, tá? da instituição que ele pertencer colégio de colégio de velar aí pela regularidade e celeridade dos processos que ele esteja intervindo, tá? regularidade e também pela celeridade dos processos beleza apresentar de dois em dois anos então, ó, bienalmente declaração de bens declaração de bens encaminhar ali ao corregedor também do MP até o quinto dia útil de cada mês relatório de atividades desenvolvidas no mês anterior encaminhar ao corregedor relatório de atividades encaminhar ao corregedor até o quinto dia útil relatório de atividades do mês anterior, tá? atividades e esse relatório de atividades é claro se é até o quinto dia útil não são só daqueles cinco dias é do mês anterior do mês imediatamente anterior zelar, é claro pela manutenção ali dos prédios do Ministério Público e esse em linha geral são aqui os deveres que o membro do Ministério Público deve cumprir a gente vai verificar o descumprimento de alguns desses deveres levam a determinadas penalidades tá? vamos agora colocar as vedações o que é vedado ao membro do Ministério Público a gente já sabe várias vedações é vedado o exercício da advocacia é vedado praticar um crime que não seja condizente porque ele pode perder o cargo por isso tá? enfim vamos colocar aqui algumas vedações tá? ou seja não é possível eles não vão ter esses direitos as vedações aplicáveis aos membros do Ministério Público tá? vamos lá ele não pode receber ali a qualquer título honorário é... percentagens custas processuais não pode receber nada além do seu salário pelo amor de Deus tá? nada além do seu salário nada além de sua remuneração salário é a vida passada aqui já é remuneração vamos botar aqui ele não pode receber até... não é só um presente não ele não pode receber honorários honorários percentagens tá? ou custas processuais ele não pode exercer a advocacia tá? ele não pode exercer comércio ou participar de sociedade comercial isso significa que ele não pode participar de uma sociedade comercial claro excepcionalmente ele pode como cotista tá? tendo cotas ali tendo a cotista ou acionista mas ele não pode ser o sócio representante ele não pode ser o sócio que vai o sócio administrador tá? de uma PJ vamos colocar aqui ele não pode exercer o comércio o comércio ou participar de sociedade comercial tá? o salvo aqui é a situação de cotista ou acionista tá? a exceção então a exceção significa que não é vedado como cotista ou acionista ele também não pode exercer outra função pública a dedicação dele é exclusiva tá? não pode exercer ainda que ele esteja em disponibilidade ele não pode exercer outra função pública ah, professor nem como professor claro que é exceção excepcionalmente grave a regra e depois coloque a exceção não coloque o carro na frente dos bois tá? a exceção aqui é se ele tiver outro cargo público de magistério 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 se eu for professor aqui da UFAM da UEA tá? o que mais? professor é vedado a ele exercer ali atividade político-partidária mas ele não pode nem se filiar professor é salvado a filiação tá? não pode exercer atividade político-partidária tá? exceto exceto ou seja é salvado aqui situação de filiação salvado então tem exceção que mais professor? outras vedações é vedado ao membro do ministério público integrar ali sem autorização do PGJ comissões de sindicância tá? ou de processo administrativo estranhas ao ministério público sem autorização do PGJ comissões comissões de sindicância ou PADES tá? sindicâncias ou de processo administrativo disciplinar estranhas ao MP beleza? não pode também é vedado ao membro do ministério público manter ali sob sua chefia imediata tá? encargo de função de confiança conje companheiro ou parente até segundo grau ele não pode tá? manter quem? professor cônjuge companheiro ou parente ali até segundo grau beleza? que outras vedações são dadas aos membros do ministério público? gente essas aqui são as principais vedações outras vedações podem ser dadas através de lei através de um ato administrativo tá? vamos agora adentrar em outra parte que trata aqui do regime disciplinar que é o assunto que estamos trabalhando verificando aqui no começo e o assunto do regime disciplinar do regime disciplinar tá? vamos verificar agora das infrações disciplinares quais são as infrações disciplinares e depois a gente verifica como que cada uma é aplicada tá? e a situação também que cada uma é aplicada vamos logo introduzir o assunto ainda nesse bloco da aula parte que trata aqui das infrações disciplinares são consideradas infrações disciplinares entre outras tá? que a lei possa dar quais professor? violação de vedação constitucional como aquela vedação ali de acumulação de cargo tá? de função pública violação de vedação constitucional tá? é infração disciplinar o descumprimento de dever funcional também é considerado infração disciplinar conduta incompatível com o exercício do cargo o exercício do cargo também o abandono do cargo abandono de cargo tá? que pode se dar de forma de 30 dias consecutivos ou 60 dias alternados durante um ano tá? ou o cara falta 30 dias de corrido direto abandono de cargo ou ele falta tem mais de 60 faltas ali durante um ano durante um período de 12 meses tá? deixa eu colocar aqui abandono de cargo que pode ser um abandono aí injustificado tá? por mais de 30 dias consecutivos consecutivos tá? ou por 60 ali intercalados 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 no prazo de 12 meses beleza? é claro falta injustificada tá? significa que não pode faltar não significa que não pode faltar sem justificar tá? o boca mole boca mole professor é revelar assunto de caráter sigiloso de caráter sigiloso que ele saiba por causa do exercício ali de sua função tá? também é considerado infração disciplinar lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à administração pública tá? qualquer espécie de lesão aos cofres públicos tá? ou dilapidação de patrimônio seja patrimônio público ou patrimônio privado que esteja sobre a guarda ali da administração pública tá? é considerado também infração disciplinar condenação por crime contra condenação por crime contra contra o que professor? contra o patrimônio tá? contra os costumes crimes que na verdade já até saiu aqui seria crimes contra a dignidade sexual enfim crimes contra o patrimônio crimes contra os costumes crimes contra a administração pública e crimes contra a fé pública tá? aí só para acrescentar aqui fora do código penal os crimes de posse ou tráfico de entorpecentes o senhor falou um negócio pra mim que me deixou encasquetado o que? o que é conduta incompatível com o cargo isso não é muito aberto não professor o que é considerado aí para ser uma infração disciplinar uma conduta incompatível com o cargo tem aí um rol para a gente se guiar meus amigos eu vou começar o próximo bloco falando sobre essas condutas incompatíveis com o cargo que é claro você já sabe são consideradas aí infrações disciplinárias assim como eu botei para vocês mas a gente começa o próximo bloco já falando aí o que seria considerado uma conduta incompatível para o exercício do cargo show de bola enquanto vocês lá no próximo bloco valeu e aí Música Vamos lá, senhores, vamos continuar o nosso estudo em legislação do Ministério Público, como eu estava dizendo para vocês no final do último bloco, o que vem a ser considerado uma conduta incompatível com o cargo. Vamos lá, condutas habituais que estejam dentro desse rol que a gente vai colocar aqui. Vamos lá, vamos definir agora o que é uma conduta incompatível com o exercício do cargo. Conduta incompatível com o exercício do cargo. Primeiro, primeira situação, para ela adentrar em uma daquelas situações de infrações disciplinares, essa conduta deve ser uma conduta habitual, tá? Uma conduta habitual. Então, que a pessoa não faça só uma vez. Existe uma divergência doutrinária quanto à habitualidade, o que vem a ser considerado habitual. Nós já sabemos uma coisa, habitual não é uma vez. Tem doutrinador que já diz que habitual já é mais de uma vez, de duas em diante. Tem doutrinador que diz que seria de três vezes para cima. Então, me filiu a doutrina que diz que tem que ser mais de três vezes. Não, tem que ser igual ou mais de três vezes. De três vezes para cima já configuraria uma conduta habitual. Pessoal, me dá aí um exemplo, vou colocar aqui, mas vou logo falar para vocês. Embriaguez. Ah, se o cara chegou um dia embriagado. Pô, aí, responder ali, mas não vai chegar a ser uma infração disciplinar. Pessoal, mas se ele chegar todo dia embriagado. O cara, porra, está todo dia ele bêbado. Aí entra como uma conduta incompatível com o exercício do cargo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Na prática habitual de quê, professor? Professor, de embriaguez. Tá, de embriaguez. O que mais, professor? Ato de incontinência pública escandalosa, tá? Que comprometa aí a dignidade da instituição. Vamos colocar aqui. Ato de incontinência pública escandalosa. que comprometa gravemente a dignidade da instituição. A instituição que eu falo aqui é do Ministério Público. O que mais, professor? Crítica pública e desrespeitosa a órgãos da instituição. Crítica pública e desrespeitosa a órgãos da instituição. Beleza? Professor, tá, vai ter essas infrações aí disciplinares, tá? O cara vai cometer essas infrações disciplinares. Mas e como que fica a sua responsabilidade? Como ele pode ser responsabilizado? A responsabilização funcional do membro do Ministério Público é a mesma responsabilização funcional dada a funcionários públicos, qualquer funcionário público, que é a tríplice responsabilidade. Poderá ser responsabilizado na esfera cível, poderá ser responsabilizado na esfera criminal, poderá ser responsabilizado na esfera administrativa disciplinar, tá bom? Vamos colocar aqui, quanto a responsabilidade funcional. Responsabilidade funcional, é tríplice, tá? Você está sujeito a uma tríplice responsabilidade. Ele responde, se é funcional, é no exercício de sua função, tá? Se ele cometer algo. Ele responde, penal, civil e administrativamente. Tá? É o que nós chamamos de tríplice responsabilidade. Beleza. Vamos lá. Agora, como que vai ser verificado, professor, dentro das promotorias, como vai ser verificado o andamento do trabalho? Membro do Ministério Público vai esperar, o corrigedor vai esperar da merda pra poder ele atuar? Não, gente. É por isso que existe, tá? Aqui no âmbito dessa nossa aula, as correições, tá? As correições que são feitas de forma extraordinária, de forma ordinária, de forma excepcional, enfim. Existem aqui as correções, as inspeções feitas nas procuradorias, pra verificar justamente o trabalho de cada promotor, as metas ali dentro do Ministério Público. Então, vamos falar agora das correições, tá? Toda essa atividade funcional dos membros do Ministério Público estão sujeitas aí a correições. Beleza? Essas correições podem ser correição permanente, A gente já vai verificar que é feita aqui pelo PGJ, tá? Essa correição permanente, ela é realizada pelo PGJ e pelos procuradores de justiça, lá nos autos que ela oficiarem, tá? Enviam aí, tá? Que remete um relatório ao corrigedor. Ela é realizada... Ela é realizada pelo PGJ e procuradores, tá? E depois que ela é realizada, encaminham ali um relatório, tá? Ao corrigedor-geral de justiça. Ao corrigedor-geral, beleza? Temos também as correições ordinárias. Ordinárias. Aqui é um procedimento periódico de verificação, tá? Procedimento periódico de verificação ampla. Beleza? Vai ser efetuada por quem, professor? Será efetuada pelo corrigedor-geral ou pelo corrigedor-auxiliar? Corregedor-geral ou pelo corrigedor-auxiliar, beleza? Vai verificar aí a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o cumprimento das obrigações legais. Vários pontos vão ser verificados, por isso que é uma verificação ampla, ordinária, porque é comum, isso é normal. Existe também no âmbito, por exemplo, o Tribunal de Justiça, as correições ali nas varas, tá? Vamos lá. Temos também a correição, as correições extraordinárias. Elas serão feitas, tá? Também é um procedimento, tá? Amplo ali. Procedimento de verificação. Amplo. Só que aqui é extraordinário, tá? Então é eventual, tem sempre, tá? Amplo e eventual. Quem é que vai realizar, professor, essas correições? Professor, o que é correição? Já falei, correição é a verificação aí, pelo corrigedor, pelo PGJ, dependendo da situação, do andamento do trabalho, tá? Das promotorias, beleza? Dos promotores. Vamos lá. Aqui é um procedimento amplo, eventual, feito aí pelo corrigedor-geral ou corrigedor-auxiliar. Auxiliar. Beleza? Quando é que vai ser feita, professor? Professor, sempre que tem ali alguma situação, alguma notícia ou reclamação relativa ali ao trabalho, tá? De determinada procuradoria. Sempre que tiver notícias e reclamações. Então, enquanto as ordinárias são feitas sempre ali, estão sempre ocorrendo, as extraordinárias são feitas apenas em situações de notícias e reclamações referente ao trabalho, enfim, referente a alguma situação relacionada ao trabalho dos membros do Ministério Público. Professor, então a correição é a única forma? Não, nós temos também as inspeções, tá? Há só uma observação aqui quanto às extraordinárias, tá? Eu falei que ela pode ser realizada pelo corrigedor-geral ou pelo corrigedor-auxiliar, né? Só que em situações envolvendo correições de procuradorias de justiça, ó, correições de procuradorias... Ah, professor, se for uma correição de uma promotoria de justiça. Se for uma correição de promotoria, pode ser feito tanto pelo corrigedor-geral ou corrigedor-auxiliar. Mas se for uma correição feita em uma procuradoria de justiça, por exemplo, uma procuradoria especializada, enfim, uma procuradoria de justiça, nesse caso, quem deve fazer a correição é o corrigedor-geral, tá? Vamos colocar aqui. Em caso de correições em procuradorias, ela deve ser realizada pessoalmente pelo corrigedor-geral. Beleza. Professor, então, a... Professor disse que as correições não são as únicas formas, né, de verificação, aí das promotorias, procuradorias. É, não temos só as correições, temos também as inspeções. Vamos falar das inspeções agora. Então, temos também as inspeções. As inspeções, assim como as correções extraordinárias, tá? É um procedimento aí eventual de verificação. Eventual de verificação. Mas verificação de quê, professor? Verificação, tá? Do funcionamento eficiente dos órgãos, unidades ali do Ministério Público, cargos, serviços, tá? Então, bota aí. Do funcionamento do funcionamento eficiente dos órgãos, das unidades, dos cargos, serviços ali prestados pelo Ministério Público. Como que são feitas essas inspeções, professor? São feitas ali, tá? Através de um comparecimento pessoal do Corregedor Geral. Pessoal do Corregedor Geral de Justiça, tá? Claro, o caso aqui de inspeções feitas em promotoria de justiça, o Corregedor Geral pode delegar para o Corregedor Auxiliar. Então, vamos colocar aqui, ó, em inspeções envolvendo promotoria de justiça, nós estamos falando de procuradorias, tá? Promotorias de justiça, o Corregedor Geral pode delegar para o Auxiliar. Promotorias de justiça, o Corregedor Geral pode delegar para o Corregedor Geral. Beleza? Quanto às inspeções, isso aqui é o que é mais interessante para a gente. Vamos agora verificar um outro ponto extremamente importante, tá? Que são as penalidades administrativas e sua aplicação. Quem vai aplicar, quem é competente, como vai ser aplicado. Isso aqui é extremamente importante para fim de questões de prova, tá? Vamos lá. Como vão ser aqui as penalidades e a aplicação. Então, quais são as penas disciplinares, professor, que os membros do Ministério Público estão aí sujeitos na esfera administrativa? As penas disciplinares. Olha, que eu estou falando disciplinares, então está em qual esfera? Está na esfera administrativa, que é o que nós vamos ver aqui nessa aula de estatuto, tá? De lei orgânica do Ministério Público, tá? Tem muito viés de estatuto, mas é lei orgânica do Ministério Público. Então, são penas disciplinares. Esfera administrativa. Isso aí, cível. Cível reparatória de danos. Isso aí, você sabe que a administração pública, ela responde pelos danos causados e responde pela ação de seus agentes. Aí, nesse caso, a posteriori pode entrar aí com uma ação, né, contra o funcionário público. Beleza. Penal. Está lá no Código Penal, Código de Processo Penal. Por exemplo, crimes contra a administração pública, que o membro do Ministério Público possa praticar. São crimes ali funcionais contra a administração pública e ele pode praticar também crimes comuns. A gente verificou na parte de prerrogativas, tá? Que ele tem aí o foro por prerrogativa de função. Só que aqui são as penalidades administrativas. Esfera administrativa, que pode ser dada para ele ali em situação de sindicância, em situação de procedimento administrativo disciplinar. Beleza? Vamos colocar aqui. Quais são as penas disciplinares? Temos aqui a advertência. A censura. A suspensão por até 90 dias. A demissão. A disponibilidade. E a caçação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou disponibilidade. Beleza? Lembrando que em qualquer dessas penalidades, em qualquer dessas penalidades, é assegurado ao membro do Ministério Público a ampla defesa. Ele pode se defender. Vamos colocar aqui. Como uma observação. É assegurado. Aqui. A ampla defesa. Ele pode se defender. Beleza? Vamos agora falar aí rapidamente, né? De forma isolada, quanto os principais pontos de cada uma dessas penas disciplinares. Começando, é claro, a gente vai de cima para baixo. Então é começando aqui, você está aqui do lado. Começando pela... Aqui em cima. Bem aqui em cima. Bem aqui em cima. Começando pela advertência. Beleza? Vamos lá. Como vai ser essa advertência, professor? Vai ser na frente de todo mundo? Ô, seu burro! Não, tá? Vamos lá. Essa advertência, ela vai ser aplicada de forma reservada. reservada, ela será aplicada por escrito, tá? Quem é que aplica essa advertência, professor? O corregidor geral. Corregidor geral de justiça aí do Ministério Público. Quando, professor? Quando for encerrada a sindicância. Em quais situações, professor? Vamos colocar aqui. Quando? Vamos lá. No caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Quais são os casos que são aplicadas aí as advertências? Vamos lá. Negligência no cumprimento dos deveres. Quais são os deveres? Pô, a gente começou falando dos deveres. Cumprimento. Dois deveres, tá? Ou desobediência às determinações e instruções dos órgãos de administração superior. As determinações e instruções dos órgãos. de administração superior do Ministério Público. Beleza? Nessas situações, pode ser aplicada aí a pena de advertência. Divertência, quanto ponto a gente pegou, os principais pontos já tá tudo esquematizado aí pra vocês. Então, ó, advertência já foi. O que você faria se você... A advertência já foi. Vamos agora verificar a censura. Vamos lá. Quando que vai ser aplicada a censura? Como que vai ser aplicada essa censura também? Censura. A censura também vai ser aplicada reservadamente. Reservadamente. E ela também será por escrito. Quem é a autoridade, professor, que vai aplicar aí essa censura? O Corregedor-Geral. Vamos lá. Aplicada pelo Corregedor-Geral, tá? De Justiça aí do Ministério Público. Em quais casos, professor? Vamos botar aqui, ó. Em quais casos? Em caso de reincidência em falta punida com advertência, tá? Reincidência Em conduta ali, punida com advertência. Ah, professor. Então, o que que a censura vai diferir da advertência? Qual é a... O que que vai ocasionar no cara? Gente, ele fica impossibilitado durante um ano ali de figurar na lista de promoção ou remoção por merecimento. Então, a censura é mais grave, tá? Olha aí. Vamos colocar aqui, ó. Essa observação extremamente importante que vai diferenciar a censura da advertência, tá? No caso de censura, tem o efeito de pena aqui, tá? Tem o efeito. Então, qual é o efeito dessa pena, professor? Tem o efeito mais gravoso, que é justamente o membro do Ministério Público ficar impossibilitado durante, aí, pelo prazo de um ano de um ano a contar, aí, tá? Da imposição dessa penalidade impossibilitado pelo prazo de um ano de ser incluso na lista de promoção ou remoção por merecimento. merecimento, beleza? E o que tá ficando mais gravoso, né? Já foi aí a advertência e a censura. Agora, suspensão por 90 dias. Além de ser mais gravoso que uma advertência ou censura, o cara vai ficar suspenso, ainda tem efeitos mais gravosos que a gente vai colocar aqui, tá bom? Mas vamos falar disso apenas no próximo bloco e já começa aí falando da suspensão por até 90 dias. Encontro vocês lá no próximo bloco. Valeu, senhores! Tchau, 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 tchau! Vamos lá, senhores! Vamos continuar evoluindo nosso estudo de legislação do Ministério Público. Estamos falando aí sobre as penas disciplinares e em cima das infrações disciplinares que já falamos. Falamos da pena de advertência, da pena de censura, estou olhando aqui o slide. Agora, vamos falar da pena de suspensão de até 90 dias, quando pode ser aplicada, quem aplica, quais são os efeitos dessa penalidade. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos falar agora da pena de suspensão de até 90 dias. suspensão de suspensão que a gente sabe que é de até 90 dias. primeiramente, essa pena de suspensão, professor, ela vai ser aplicada em quais situações? Ela vai ser aplicada em situação de de prática de infração penal que seja relacionada aqui a descumprimento de dever funcional ou ainda uma conduta incompatível com o cargo. isso aqui que nós estamos verificando são os casos de suspensão. Vou botar aqui. Os casos de suspensão. Prática de infração penal que seja descumprimento de dever funcional ou de conduta incompatível com o cargo. Ah, professor, mas o descumprimento desses deveres não é caso de advertência? Gente, eu estou falando de uma infração penal que constitua um descumprimento de dever funcional ou uma conduta incompatível com o cargo. A palavra-chave é que é infração penal. Beleza? Ou ainda, no caso de reincidência. Fiquem tranquilos, a gente vai definir o que é reincidência. O que é em casos de reincidência em infrações ali que foram punidas com censura. Então, vamos botar aqui também. No caso de reincidência em falta já punida com censura. censura. Beleza? Já sabemos que não vai exceder a 90 dias, é até 90 dias. Mas aí, professor, é com a perda dos direitos e vantagens inerentes ao cargo. Vamos lá. Não acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do cargo. Então, é sem perda dois direitos e vantagens do cargo. e vantagens do cargo. Lembrando que esse período aqui de suspensão, ele não pode ter início durante as férias ou licença do infrator. não poderá ter início. Se foi, sei lá, o cara tem que ser punido. Ele vai voltar no seu exercício, aí sim vai ter a punição. Ele não pode iniciar durante o seu período de férias ou licença. Não poderá ter início durante férias ou licença do infrator. Beleza. O que mais, professor? Essa pena de suspensão, tá? Ela pode ser convertida em multa. em multa. De até quanto, professor? De até 50%, até a metade ali da remuneração. Então, o valor não excedente a metade da remuneração. E detalhe, nessa conversão aqui, tá? Detalhe, assim, extremamente interessante. nessa conversão aqui, o membro do Ministério Público, o infrator que está sendo punido, mesmo ele pagando a multa, ele é obrigado a continuar trabalhando, tá? É obrigado a continuar trabalhando. Vamos lá. Outra observação aqui na suspensão é que o infrator, tá? A pessoa que foi punida fica impossibilitada ali de ser incluída na lista de promoção ou remoção por merecimento pelo prazo de dois anos, tá? Então, fica impossibilitado. Lembra da censura que é pelo prazo de um ano? Aqui já são dois, pelo prazo de dois anos, por dois anos, defigurar na lista de promoção ou remoção por merecimento. Beleza? Tá aí. Nesses casos aí, essas são as informações pertinentes quanto à suspensão. Na ordem que a gente colocou, vamos lá, advertência, censura, suspensão até 90 dias e, professor, agora é a demissão, né? Agora a parada ficou mais tensa. É, vamos colocar aqui que situações poderiam levar à demissão. Claro, situações graves, né? A demissão, ela vai ser aplicada em quais casos, professor? Vamos colocar aqui os casos que a demissão é aplicada. Em caso de infração disciplinar, disciplinar, que constitua que constitua violação do dever funcional, mas aqui situações mais graves, que constitua abandono de cargo, em caso de revelação de assunto de caráter sigiloso, que ele saiba por causa do exercício de seu cargo, e em caso de condenação por crime, e em caso de condenação por crime, contra patrimônio, contra os costumes, contra a administração pública, ou contra a fé pública. Só nesses casos, professor? Não, tem mais casos aí onde pode ser aplicada a demissão, também pode ser aplicada a demissão, em caso de crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com administração pública. Nesse crime, nessa pena, que seja aplicada aí, pena superior a dois anos. Vamos colocar aqui. Condenação por crime praticado praticado com abuso de poder praticado com abuso de poder ou violação de dever para com administração pública. mas é lógico quando a pena aplicada aqui for igual ou superior a dois anos. A pena aplicada igual ou superior a dois anos. Nesse caso aqui, essa condenação a pena aplicada tem que ser igual ou superior a dois anos. Beleza, professor? Que outros casos? Vou até botar aqui embaixo para não atrapalhar as setinhas aqui. A pena aplicada igual ou superior a dois anos. Beleza? Também em caso de sentença condenatória transitada em julgado, tá? Daquelas ações cíveis ali para perda de cargo. Então, vou botar aqui, no caso de perda de cargo declarada em sentença judicial transitada em julgado. Tá? Em julgado. Também em caso de aceitação ilegal de cargo ou função pública. legal. Lembra? Não pode. Ele tem que exercer atividades de cargo ou função pública. A sua dedicação é exclusiva, tá? A dedicação é exclusiva. Ser ressalvado, é claro, botei para vocês, até ressalvado o magistério. ele pode ser professor, tá? Mas ele não pode aí exercer advocacia, não pode trabalhar no Ministério Público e na Defensoria Pública, tá? Como tendo cargo ou função pública, ele não pode acumular. Nesse caso de aceitação ilegal, vai ter demissão, tá? São só esses casos de demissão, professor? Não, temos mais dois ainda, tá? Demissão. Os casos de demissão, quando que ela vai ser aplicada. Outros dois casos, em caso de perda ou suspensão de direitos políticos, tá? Salvo em situação que seja por aposentadoria, tá? Que autoriza ali a aposentadoria. salvo em situação que autorize ali a aposentadoria. Salvo quando decorrente aí ele não vai ser demitido, vai ser aposentado, né? Quando decorrente de incapacidade que autorize a aposentadoria. Beleza? Também é possível aplicar a demissão em caso de reincidência em falta já punida com suspensão. Em falta já punida com a suspensão. Beleza? Eu vou definir para vocês que estão perguntando, né? E o que é reincidência? Porque reincidência para fins penais eu sei, professor, mas para fins da lei orgânica do Ministério Público eu não sei. O que é reincidência? O cara tendo sido punido novamente pela mesma situação no prazo de dois anos, tá? Coloca aí rapidinho. O que vem a ser reincidência? Vamos colocar aqui alguns pontos. Vamos definir alguns pontos. O que vem ser reincidência para fins dessa lei orgânica? Reincidência quando o membro do Ministério Público, tá? Ele pratica nova infração dentro de dois anos de dois anos após cientificado de uma condenação definitiva ali, após cientificado infrator já foi cientificado de determinada condenação aí ele vai dentro de dois anos ele comete de novo outra infração, tá? Dois anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto uma condenação definitiva. lembrando que o meio que vai ser aplicada a demissão depende se o membro do Ministério Público é vitalício ou não vitalício. Como assim, professor? Se ele não for vitalício ele pode ser demitido através de um procedimento administrativo disciplinar. Se ele for vitalício ele só vai ser demitido em caso de sentença transitada em julgado, tá? Lembra? Com aprovação de dois terços, proposta pelo PGJ ao Tribunal de Justiça, vamos colocar aqui a demissão de membro vitalício ou não vitalício. demissão de membro vitalício e a demissão de membro não vitalício. Tá? Que não passou daqueles dois anos aí. em quais situações, professor? Vamos lá. Quais situações? Não. Como que é feito? Se o membro for não vitalício, vou começar por ele, tá? Se o membro for não vitalício, a demissão vai ser através de uma decisão prolatada em um processo administrativo. Decisão prolatada em processo administrativo. nem preciso dizer, mas vou colocar que esse processo administrativo é a segurada ampla defesa. A ampla defesa. Beleza? E se ele for um membro vitalício, professor? Ah, sim. Então, essa demissão aqui dele, tanto a demissão quanto, vou até botar outras situações aqui, quanto a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, disponibilidade, só pode ser imposta essa demissão por decisão judicial. Judicial. E nesse caso do vitalício, tem mais observações interessantes aqui. Quanto ao membro vitalício, tem mais algumas observações. que observações, professor? Vamos botar aqui, observações quanto ao vitalício, tá? Quanto ao membro vitalício. É que as penas aqui de suspensão, ó, suspensão, a pena de suspensão só pode ser aplicada mediante um processo administrativo disciplinar. E a pena de advertência ou censura só por meio de sindicância. Advertência ou censura só por meio de sindicância. Então, vamos lá, olha, para o membro vitalício, até para censurar, para dar uma advertência, uma censura tem que abrir uma sindicância. Para suspender ele, só através de um procedimento administrativo disciplinar. E para demitir, professor? Para aplicar uma demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade só mediante decisão judicial. Caramba, pessoal, bacana ser vitalício, né? É, dá uma garantia mais, tá bom? Tchau,